Nós vamos fazer uma atualização agora aqui porque, dado importante, a gente está comemorando os resultados positivos do avanço da vacinação, a queda do número de casos, internações, mortes, mas agora fica a expectativa dessa variante da África do Sul. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma nota técnica nesta sexta-feira recomendando que o governo brasileiro adote medidas de restrições para voos e também viajantes vindos de parte da África em decorrência da identificação de uma nova variante do SARS-CoV-2, que é a Covid-19, identificada como B.1.1.529. Essas letrinhas a gente não precisa, claro, decorar, mas o fato é o seguinte, os países identificados na nota técnica são África do Sul, Botsuana, Esvaltine, Lesotho, Namíbia e Zimbabue. E a Anvisa informa, contudo, que a efetivação das medidas sugeridas depende de portaria interministerial editada conjuntamente pela Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura e Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa variante, eu repito as letrinhas que ela foi classificada, B.1.529, preocupa uma vez que já tem 50 mutações, algo nunca visto antes, sendo mais de 30 na proteína Spike, que é aquela chave que o vírus usa para entrar nas células e que é alvo também da maioria das vacinas contra a Covid-19. Então, nós estamos comemorando, nós observamos aí todo o relaxamento em relação à situação do país. O Brasil registrou aí, praticamente no último mês, média de morte abaixo de 300 óbitos. Claro que a gente precisa reduzir isso para zero, seria o ideal, e reduzir ainda mais o número de casos, internações. Mas, de qualquer forma, todas essas variações que estão previstas, inclusive, pelos especialistas, preocupam bastante. Por isso mesmo, se você não tomou a segunda dose, nós temos 20 milhões de brasileiros que compareceram para a primeira e não voltaram. O Ministério da Saúde tem esse dado, tome a segunda dose. E quem está sendo já eleito para tomar a terceira dose, que tome a terceira dose aqui em São Paulo, nós já tivemos até o início dessa vacinação. E a Prefeitura divulgou que 100% das pessoas aqui na capital paulista, acima de 12 anos, então, já tomaram a vacina em São Paulo.